Antes de começar aqui com o vídeo, peço aqui por favor para que você interaja aqui no vídeo de alguma forma Dê like, comente, qualquer coisa, deixe que não ofenda ninguém Também se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, pois o YouTube anda com aquela frescura Que só vai notificar o vídeo para as pessoas que interagem com o canal Então, conto com o apoio de vocês Se você também tiver condições e queira, vire membro aqui do canal também, porque isso nos ajuda bastante Então, bora aqui para o vídeo Hoje falaremos sobre os 4 reis magos que serão apresentados no filme de Black Clover O 27º rei mago foi o Conrad Leto Segundo a sinopse do filme de Black Clover, o rei mago Conrad estava selado Ele era temido por ser mau, usando a espada imperial, ele reviu os outros 3 reis magos Esses 3 reis magos que são revividos são Princia, Jester e Eduard A 11ª rainha maga foi a Princia Funibone Princia era uma cavaleira mágica, poderosa demais, sendo uma das mais fortes de todos os tempos Ela era temida pelas pessoas, pois por causa do seu grande poder e ela usava uma espada para lutar O Eduard era o 26º rei mago Ele era padre e era também um homem que tinha a confiança das pessoas e elas o amavam Ele pensou que deveria mudar as pessoas que se encontravam em uma situação ruim Mas tudo mudou Jester Garandros, o 16º rei mago, é o mais misterioso dos 4 E praticamente não sabemos nada sobre ele, pelo menos até o momento E vamos precisar esperar o filme sair para podermos saber a história de cada um deles Quais suas formas de lutar e quais suas magias e etc Isso é todas as informações que temos até o momento sobre eles Galera, esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado Se gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal E ative o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Então, um abraço forte e até o próximo vídeo Fui!